A melhor combinação entre a sétima arte e o espiritismo está aqui na TV Mundo Maior. Confira diversos filmes aclamados pela crítica, trazendo muita espiritualidade pra você. Pra começar essa semana especial, confira um dos clássicos do cinema mundial em A Missão. Assista também a obra cinematográfica Vida Depois da Vida. Já se preferir o tema Reencarnação, não perca o espetacular Minha Vida na Outra Vida. Conheça de perto um dos professores de Allan Kardec no clássico Para Sempre Pestalosa. Em fevereiro de 1974, o edifício Joel Mardim Chamas acompanha o primeiro filme espírita, baseado em uma psicografia de Chico Xavier. E pra finalizar essa semana especial de cinema, acompanha a superprodução Irmão Sol, Irmã Lua. Separe a Pipoca, o lugar preferido do sofá, e não perca essa semana com muito cinema e espiritualidade, só aqui na TV Mundo Maior. Tchau! 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 Tchau.